Quando faço essa gaita se abrir O meu coração, sentimentos que guardo comigo Desde a infância lá do meu rincão Tu gaitinha num canto chorava Pra pionada era uma diversão Eta gaitinha sem jama, vai chorando sem sair do tom Eu te pego e te aperto em meu peito Instrumento da minha paixão Hoje em dia está tudo mudado Acredito na sua opinião É preciso ter som importado Pra alegrar a nova geração Mas eu digo a todos amigos Dá-me a gaita, eu nunca abro mão Pois não vivo sem ela nos braços Ela é a musa da minha inspiração Essa gaitinha sem jama, vai chorando sem sair do tom Eu te pego e te aperto em meu peito Instrumento da minha paixão E agora eu fecho este fole E agradeço este povo querido Vou cantar pra vocês este verso E no qual eu farei um pedido Quem honrar a nossa tradição Que por todo o mundo se expande Não esqueça jamais que é a gaita Que cultiva o som do Rio Grande Não esqueça jamais que é a gaita Que cultiva o som do Rio Grande Não esqueça jamais que é a gaita Que cultiva o som do Rio Grande Não esqueça jamais que é a gaita Que cultiva o som do Rio Grande Não esqueça jamais que é a gaita Vocês querem saber Como é que é um namoro abagualado Tá chegando aí ó Já chegou Eu conheci uma moça que era tudo o que eu queria Eu conheci uma moça que era tudo o que eu queria Era branda e carinhosa Uma flor de guria Prometeu-me a virgindade Mas eu entrei numa fria Porque não veio antes Antes que não tive tempo Porque não veio antes Antes que não tive tempo Por que não veio antes 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 que não tive tempo Porque não veio antes Antes que não tive tempo 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 Mas Deus do meu Assim que ficou bom Ninguém mandou que eu chegar tarde Azaia Não tive tempo O quero quero canta longe Quando o ninho está por perto O quero quero canta longe Quando o ninho está por perto Eu entrei numa armadilha E o buraco estava aberto Eu tentei matar a sede Mas me encontrei num deserto Porque não veio antes Antes que não tive tempo Porque não veio antes Antes que não tive tempo 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 O que que tu disse mesmo? O quero pomba Tá bom Tá bom Deixa assim Não fique vocês pensando Que eu sou tão burro assim Não fique vocês pensando Que eu sou tão burro assim Tudo isso que eu passei Eu mesmo botei um fim Arranjei uma bem novinha E essa vai ser só pra mim Porque não veio antes Que não tive tempo Porque não veio antes Que não tive tempo Mas rapaz do céu Até pensei que fosse uma égua meia Refugando a porteira Mas não dá nada Se tu arrumou uma namorada E ela não foi aquilo que tu queria Se conforma comigo É assim O mundo é assim mesmo Se aconteceu aquilo Antes do que tu pensava Se conforma Se conforma Até com os músicos Do nosso conjunto Que eles também Já passaram Vamos moçar a dançar A rancheira Que a gurizada Faz a marcação Entreverado Com a véia arada Faz o trenzinho E bate o pé no chão Vamos moçada Dançar a rancheira Que a gurizada Faz a marcação Entreverado Com a véia arada Faz o trenzinho E bate o pé no chão Quem vem atrás Vem agachadinhos Que vem na frente Levantando a mão Essa rancheira Que levanta a poeira Com cheiro de terra Lá do meu rincão Quem vem atrás Vem agachadinhos Que vem na frente Levantando as mãos Essa rancheira Que levanta a poeira Com cheiro de terra Lá do meu rincão Lá do meu rincão Esta rancheira Não é da serra Nem da fronteira Nem das missões Ela integra a nossa cultura Faz a mistura de gerações Essa rancheira Não é da serra Nem da fronteira Nem das missões Ela integra a nossa cultura Faz a mistura De gerações Não é da serra Não é da serra Eu hoje vou subir a serra, ver a serraninha, minha linda flor Eu hoje vou subir a serra, ver a serraninha, minha linda flor Tá frio e chuvoso, serra acima, vou ver a menina que é meu grande amor Tá frio e chuvoso, serra acima, vou ver a menina que é meu grande amor Serrana, se tu soubesses o quanto na vida eu já te quis Viria para meus braços, para a gente ser feliz Viria para meus braços Eu hoje vou subir a serra, ver a serraninha, minha linda flor Tá frio e chuvoso, serra acima, vou ver a menina que é meu grande amor Tá frio e chuvoso, serra acima, vou ver a menina que é meu grande amor Serrana, se tu soubesses o quanto na vida eu já te quis Viria para meus braços, para a gente ser feliz Para a gente ser feliz Para a gente ser feliz Viria para meus braços Quando venho da campanha pra cidade Sinto o amargo da saudade no andar O que fazer, querida, sem você aqui? Sinto falta de ti, vou chorar Mas procuro despistar meu coração Mesmo assim não consigo te esquecer Vou voltar para te ver, vou voltar para te ver Vou voltar para o meu rancho Ver a minha prenda, jovem Que deixei quando parti Que deixei quando parti Que deixei quando parti Que deixei quando parti 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 Eu tenho minhas histórias Vinda do lado oriental Transportando a erva mate Trazendo a carne de sal Deixando nos pousos excesteadas Partituras em estilo bem original Da fronteira até a serra E da serra ao litoral Com herdeiros próprios do bugio Irão levar-te ao palco nacional A passo depois que chegava Cansado em tempo de frio Nas pousadas era sempre festa A chegada dos três bugios Fazendo ali sua querência Nas barrancas de algum rio Na volta, nos cordeiros gordos As facas perdiam o fio E é na velha, na velha encruzilhada do sul Na fazenda do abiju É que ainda, que ainda Ronca o velho bugio Percorri, percorri as fazendas Sou aquele bugio missioneiro Que traz da sua terra distante A lembrança dos seus companheiros A lembrança dos seus companheiros Nas quebradas subida e lançantes Resmunguei, resmunguei muitos anos Na fronteira e também nas missões E nos olhos de alguma morena Eu deixei muitas recordações Eu deixei muitas recordações E esse ronco como cantilena E de galho em galho bugio Foi passando a sua existência Na conquista de algum festival Dando a bem merecida essência Dando a bem merecida essência No passo bem original Eram três fanfarrões missioneiros Desprezados pela imigração E só hoje está sendo apreciado Na sequência da evolução Na sequência da evolução Hoje vive roncando em tablado Sou a base experiência do tempo Sou o ronco de um temporal Que balança e sacode o bugio Na gaitinha do tio Percival Na gaitinha do tio Percival Que balança e sacode o bugio Que balança e sacode o bugio Na sequência do tio Percival No passo bem original No passo altíssimo No passo bem� Sim No passo bem No espaço bem No espaço bem Apostas-se Lá bem alto, mas bem alto, no topo da minha serra O gorjar dos passarinhos e a sinfonia da terra O meu despertador é um galo madrugador Quando o sono vai sumindo, desperto a vida sorrindo E acordo com muito amor Que vida boa é, do interior bom Descer viver sim, com muito amor Que vida boa é, do interior bom Descer viver sim, com muito amor O barulho da cachoeira sempre me fez bem feliz Viver em paz comigo foi um bem que eu sempre quis Quando o gado está berrando e um cavalo porcoviando Eu me sento na mangueira só pra ver a polvadeira E a natureza contemplando Que vida boa é, do interior bom Descer viver sim, com muito amor Que vida boa é, do interior bom Descer viver sim, com muito amor Os papos lá no açude com taipa de Santa Fé Onde tem carpa e traíra e onde a água não dá pé É nos dias quentes de verão Que tomar banho é, do interior bom E quando chega a tardinha É lá na pulperia onde a vida se agita Nunca falta um sorriso de alguma prenda bonita Um jogo de carteado nunca o bar ali é marcado E na base da confiança ali nunca tem lambança O índio sempre respeitado Que vida boa é, do interior bom Descer viver sim, com muito amor Que vida boa é, do interior bom Descer viver sim, com muito amor Descer viver sim, com muito amor No sopro do minuano Já andei nos verdes campos Sou guapo e andarilho Cavalgo com os pirilampos Eu nasci e me criei Na fazenda malo grande Meu pai era um lavrador Minha mãe coração grande Meu pai era um lavrador Minha mãe coração grande Vai saudade Não aperta Não aperta Meu coração Vai saudade Quero beber Meu velho chão Relembrando os velhos tempos Quando eu era um piazinhos Quando eu era um piazito Quando eu era um piazito Na fazenda do avião Eu tinha que trabalhar Tirando os bois do açude Para os peões carrega Para os peões carrega Tirando os boi do açude Para os peões carrega Vai saudade Vai saudade Não aperta Meu coração Vai saudade Quero beber Meu velho chão Para matar a minha saudade Dos meus queridos Dos meus queridos pais Pego a minha cordeona E me mando pra querência Cantando versos da alma Novo lixo da existência Cantando versos da alma Novo lixo da existência Saudade Não aperta Não aperta Meu coração Vai saudade Quero beber Meu velho chão 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 E hoje nós te guardamos em nossas reminiscências Por simplesmente ter sido pioneiro dos gaideiros e cantores da querência Há pouco eu estava em casa e chegou um amigo meu Há pouco eu estava em casa e chegou um amigo meu Me dizia em tom baixinho, hoje a serra entristeceu Eu que já fui desconfiando e os amigos relembrando Quando soube fiquei chorando e a rádio confirmando O Neide Berto se morreu Dizem que homem não chora, confesso chorei demais Dizem que homem não chora, confesso chorei demais Em saber que meu amigo que eu vi há dias atrás Partiu pra outra querência e aqui não volta jamais Mas Deus que é justo e bondoso não vai me deixar chorando No som que sai desta gaita, que é um sentimento brotando E sempre que ouço de casa Te vejo Neide cantando Na estância lá de São Pedro Dejo ele chapéu na mão Todo este último de casa Com respeito e devoção Peço ao patrão do céu Peço ao patrão do céu Que de ti tenha piedade Te arranje qualquer cantinho No rancho da eternidade Oh, de casa Oh, de casa Peço ao patrão do céu Um cantinho pra ti Oh, de casa Oh, de casa Oh, de casa Nesta atropiada da vida Um dia chega seu fim Oh, de casa Oh, de casa Então, de casa Um dia chegaご馳 Oh, de casa Toca o patrão do céu Vamos ao patrão do céu Talatas De casa De casa E o amor Helpo No Macap De casa Que de casa de reconcilia Que bom, que bom que você chegou, que bom, que bom que você apareceu Eu precisava de um carinho, é um castelinho para os sonhos meus Que bom, que bom que você chegou, que bom, que bom que você apareceu Eu precisava de um carinho, é um castelinho para os sonhos meus Que bom, que bom que você chegou Que bom, que bom que veio pra me alegrar Eu precisava de uma xinoca Pra fazer fofoca e me atualizar Que bom, que bom que você chegou Que bom, que bom que veio pra me alegrar Eu precisava de uma xinoca Pra fazer fofoca e me atualizar Que bom, que bom que você chegou Que bom, que bom hoje vou beber E sem a tua companhia Minha vida é vazia Eu preciso de você Que bom, que bom que você chegou Que bom, que bom hoje vou beber E sem a tua companhia Minha vida é vazia Eu preciso de você Que bom, que bom que você chegou Que bom, que bom vamos combinar Que bom, que bom ter você por perto Eu preciso deixar certo pra outro dia te encontrar Que bom, que bom que você chegou Que bom, que bom vamos combinar Que bom, que bom ter você por perto Eu preciso deixar certo pra outro dia te encontrar Eu quero te encontrar Tenho saudade dos pagos onde nasci Dos meus tempos de criança Que tão feliz eu vivi Tenho saudade dos pagos Tenho saudade dos pagos Saudades que não se vão Saudade destes desafagos Quem pátria os lares se dão Saudade destes desafagos Quem pátria os lares se dão Eu sou gaúcho Eu sou gaúcho de nascimento Eu sou gaúcho de coração Eu sou gaúcho no pensamento Eu sou gaúcho na tradição Agora que arrinconado Vivo aqui em minha estranha terra Já me sinto abandonada Já me sinto abandonado Não sou de cima da serra O tempo mata os amores Faz um moço envelhecer Faz esmorecer Faz esmorecer as flores Faz um velho perecer Faz esmorecer as flores Faz um velho perecer Eu sou gaúcho de nascimento Eu sou gaúcho de coração Eu sou gaúcho no pensamento Eu sou gaúcho na tradição Eu sou gaúcho no pensamento Eu sou gaúcho na tradição Eu sou gaúcho na tradição voltada Adéu,中國ma! Muito lindas, adeus província chorada, adeus planícies infindas, abraço teu gauchada Caramba este colosso, este gigante que vence, não mata em peito de moço, saudade de um rio grandense Não mata em peito de moço, saudade de um rio grandense Eu sou gaúcho de nascimento, eu sou gaúcho de coração Eu sou gaúcho no pensamento, eu sou gaúcho na tradição Eu sou gaúcho de moço Música 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 Milonga, vai chegando de mansinho, Milonga, diz a ela com carinho, Milonga, vai dizer pra o meu benzinho, que eu ainda amo tanto, e estou vivendo sozinho. Música Milonga, que fiz pra meu ben querer, Milonga, hoje só vivo a sofrer. Milonga, vê se podes me entender, Que sou bem inconsequente, e não posso te perder. Milonga, aqui encerro esta canção, Milonga, em forma de uma oração. Milonga, concordiona e violão, Vê se consegues dizer, Que amo de coração. Música Milonga, me solução, Milonga, vei se esqueça de me fazer. Milonga, me soluço e esqueça de me. Milonga, aqui encerro esta canção, Milonga, em forma de uma oração, Milonga, concordiona e violão, vê se consegues dizer que a amo de coração. Música Quando me bate a saudade O meu sossego termina, em cílio meu zaino negro, saio a subiando na crina, saudade esta que sinto, de um fandango macanudo. Onde em diadas se encontram, alegres falam de tudo. No embalo da bandeira, entre choque e vaneirão, numa falsita faceira, a prenda admira o peão. Com olhares atraentes, daqueles que dizem tudo, assim se forma o namoro, no fandango macanudo. Eu solito e pensativo, oitavado num balcão, olhei pra um canto da sala. Já de segunda intenção, uma prenda muito lindaça, me olhava com emoção, como quem mata a saudade e rouba um coração. No embalo da bandeira, entre choque e vaneirão, numa falsita faceira, a prenda admira o peão. Com olhares atraentes, daqueles que dizem tudo, assim se forma o namoro, no fandango macanudo. Eu não pensei duas vezes, e me cheguei de mansinho, pois senti que a prenda linda, precisava. De um carinho, convitei-a pra bailar, de um jeito bem educado, repensei comigo mesmo, vou sair daqui casado. No embalo da bandeira, entre choque e vaneirão, numa falsita faceira, a prenda admira o peão. Com olhares atraentes, daqueles que dizem tudo, assim se forma o namoro, no fandango macanudo. Quando voltei para o rancho, alegre e bem satisfeito, meu zaino trocava orelha. Pra chegar no parapeito, senti que a minha saudade, amenizou um bocado, pois a prenda que eu queria, me deixou apaixonado. No embalo da bandeira, entre choque e vaneirão, numa falsita faceira, a prenda admira o peão. Com olhares atraentes, daqueles que dizem tudo, assim se forma o namoro, no fandango macanudo. Uma askeda Começo de entardecer Só o poente avermelhado Prontam campos, correm lios No ventre céu azulado A coragem que me falta Pra passar mais uma noite Porque o coração se exalta Me machuca no açor e vem Noite brilha estrelada Não esqueço teu querer Teu querer Entre montes e ganhadas Tudo ajuda em meu viver A coragem que me falta Pra passar mais uma noite Porque o coração se exalta Me machuca no açor e vem Adormeço como encanto Sem você na solidão O que adianta sofrer tanto É viver de ilusão Noite brilha estrelada Não esqueço teu querer Teu querer Entre montes e ganhadas Tudo ajuda em meu viver Meu viver A coragem que me falta Pra passar mais uma noite Pra passar mais uma noite Porque o coração se exalta Noite brilha estrelada Noite brilha estrelada Noite brilha estrelada Tudo ajuda em meu viver Tudo ajuda em meu viver Meu viver Noite brilha estrelada Noite brilha estrelada Noite brilha estrelada Não esqueço teu querer 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 Sem perguntar por que choro, choro por um amor perdido Deste alguém que fez parte de mim e deste coração ferido Quantas vezes chorei em teus braços, isto tudo começo a lembrar Mas o destino pôs no meu caminho, em vez de rosas colocou espinho Com esse alguém você foi morar Em vez de rosas colocou espinho, com esse alguém você foi morar E quando isto acontecer, vamos gozar a felicidade Reencontrando o verdadeiro amor com Deus na eternidade Passo as noites rolando na cama, só pensando em você querida Ao meu lado o seu travesseiro, pois jamais tu serás esquecida Pois lamento em você ter partido para o além onde foste morar Pela lei divina estarei lá um dia, para nós juntinhos podermos ficar Pela lei divina estarei lá um dia, para nós juntinhos podermos ficar Pela lei divina estarei lá um dia, para nós juntinhos podermos ficar Então, vamos lá, vamos lá Somos a raiz que cresce E se espalha pelo chão Raíos de sol que amanhece E o lumear na escuridão Vem iluminando, assoviando Nestes campos verdejantes Vertentes que vai saciando A sede dos viajantes Vertentes que vai saciando A sede dos viajantes Somos coringas e ases Na sorte dos jogadores Tropeiros, peões, capatazes Jinetes e lavradores Seiva da pura amizade De ensinamentos paternos O grito da liberdade Clamor de muitos invernos O grito da liberdade Clamor de muitos invernos Somos línguas, jar origens Crenças, costumes, essência Sementes da mata virgem Plantadas nesta querência Somos o fogo de chão Que reacende a memória A chama da tradição Dos farrapus a história Dos farrapus a história Somos a mescla da raça Vinda de outros continentes Culturas que se entrelaçam Sem fronteiras existentes Somos o velho Rio Grande Na força do sangue novo Alma do canto que expande E quando na voz do povo Alma do canto que expande E quando na voz do povo Música 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 Música